Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago um tutorial bem diferente pra mim. Primeira experiência usando batom líquido mate como sombra. Achei que jamais conseguiria fazer tal proeza, mas não é que deu certo. Vocês conferiram esse vídeo lá no Instagram e no penúltimo tutorial que saiu por aqui perguntei se algumas de vocês se interessariam pelo vídeo aqui com passo a passo e mais devagar. A maioria disse sim. Desculpa essa cara acabada, mas a pessoa acabou de chegar, passou o dia inteiro fora, mas eu precisava gravar essa abertura pra explicar pra vocês sobre o que se trata o vídeo de hoje. Então hoje vocês conferem passo a passo dessa minha primeira experiência que confesso que me surpreendeu. Cheguei a acompanhar muitos vídeos onde as meninas faziam esse tipo de maquiagem e sempre imaginei comigo nunca dará certo. Pensava comigo como esfumar isso tão perfeito se nem com um pozinho às vezes eu consigo. Não sai tão direito. Mas enfim, pra gente saber só testando mesmo, né? Primeiro o tom escolhido já foi o nude e eu acho que vocês gostaram. Pelo menos lá no Instagram muitas de vocês comentaram. Vou parar de falar, confere aí o passo a passo e depois me conta o que vocês acharam. Espero que vocês também gostem por aqui. Beijo, bora lá. Vamos começar pela preparação da pele e eu usei como primer o BB Blur da Tracta. Ele tem uma corzinha, dá uma amelizada nos poros e ajuda também a fixar a maquiagem. Espalhei com a esponjinha e ao invés de dar batidinhas, eu arrastei, já que ele tem a textura em mousse. Dessa forma aplica-se melhor. Em seguida, vou aplicar a base da Eudora, a Super... Super não. A Ultra Matte. Gente, são outras matte. É uma base que eu tenho usado no momento e eu tenho gostado. Sua cobertura não é tão pesada, mas fica bonita na pele, deixa uniforme. Venho com o corretivo. Hoje escolhi o da Natura Aquarela Claro 24. Espalhei em todas as áreas, inclusive na pálpebra móvel, pra já agir como o primer do batom que a gente vai aplicar em seguida. Espalhei com a esponjinha e vou selar tudo isso e iluminar com o pozinho baked da Miss Lari. Espalhei não. Depositei bastante com a esponjinha, daquela forma que vocês já sabem. Agora sim, vamos para os olhos. Batom líquido matte Bruna Tavares, cor Luisa. Apliquei em toda a pálpebra móvel, a quantidade que tá exatamente no pincel, no aplicador. E fui depositando dessa forma, espalhando, quer dizer. Em seguida, eu usei um pincelzinho fofinho, mais chanfrado. Ele não é tão grandão, nem muito redondado. Fui puxando a sombra pras laterais, fui arrastando e depois esfumando. Assim como a gente faz com a sombra em pó. Fui subindo bem aos poucos, porque eu tava com medo de carimbar. Até então, eu não sabia se ia dar certo, né? Mas conforme fui sentindo que tava secando, foi esfumando melhor. Da mesma forma, eu apliquei rente-raiz dos cílios inferiores. Esfumei bem de leve. E olha a textura como fica. É muito interessante, né? Porque ele, de fato, dá esse aspecto esfumado. E eu fiquei impressionada que, de fato, ficou parecendo no final que eu usei uma sombra compacta. Quando não, foi um batom. E basicamente é isso. Eu só vou dar um toque de luz com o iluminador cremoso líquido da Robin Rose, que tem um fundo douradinho lindo. Depositei e logo esfumei com o próprio dedo e apliquei um pouquinho no canto interno do olho pra dar mais um ponto de luz lindo que eu amo. Complementar a parte dos olhos, apliquei máscara pra cílios, meu volumão. E, em seguida, apliquei cílios postiços pra dar um tchan. A referência eu deixei aqui direitinho pra vocês. Agora vou esfumar, tirar todo aquele pozinho e vou finalizar a pele. Contorno, apliquei o Play To Control da Luiz Ansa. Esqueci de filmar, mas deixei a referência aqui pra vocês. E iluminador voltei com o iluminador líquido da Robin Rose. Espalhei com a esponjinha, como sempre. Eu vejo que não dá certo. Eu prefiro espalhar com o dedo mesmo. Na minha opinião, esfuma melhor e dá um acabamento mais bonito. Pra finalizar, o batom que estava nos olhos, também nos lábios. E acabou, gente. Eu senti seu resultado final. O que vocês acharam? Eu fiquei apaixonada, sério. Eu achei que ficou muito bonito esse nude. Esfumou como sombra. Deu um resultado bem bacana. Gostei do resultado final. Já tô pensando em usar outras cores. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça. Clica aqui no gostei. Me diz o que você achou. Se inscreva no canal. E a gente se encontra no próximo vídeo. Beijo, fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.